Dois dedos de próximo tiquinho de música hoje é com um dos compositores que eu mais gosto, que é o Zé Ramalho. O Zé Ramalho é um compositor misterioso, assim, eu conheci ele quando meu pai comprou um CD que chama Antologia Acústica. Era um CD duplo, assim, eu lembro que o encarte era bonito, a capa do CD era muito bonita, assim, era um dos CDs mais bonitos que meu pai tinha, assim, na época, quando ele comprou. E ele colocava pra escutar, assim, a gente, eu lembro, eu e meu irmão, a gente escutava aquilo e ficava, nossa, tinha uns sons eletrônicos, assim, era uma loucura, assim, pra gente, né? Eu adorava escutar as músicas. Quando eu fui começar a tocar, aí eu comecei a tocar algumas músicas do Zé Ramalho, assim, porque eu achava o máximo. Essa que eu vou passar pra vocês hoje, Táxi Lunar, é uma música muito legal, eu adorava ela, escutava o refrão, ficava refletindo quando eu era criança, um táxi que leva pra uma estação lunar, e eu ficava pensando, nossa, que loucura essa música, é uma filosofia muito doida. Então, essa música funciona mais ou menos assim, a introdução dela. Essa música, você vai usar a forma do Ré menor, a forma do Ré maior, e no finzinho, você vai usar essa forma aqui, só que em casas diferentes, né? Então, a primeira parte fica assim, Ré menor, você vai arpejar ele. Depois, você vai vir duas casas pra frente, e vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer a posição do Ré na casa 5, volta na posição anterior. E aí, depois você recomeça. E aí, pra finalizar a introdução, você vai tocar um bloquinho, Ré menor, depois, esse Sol menor com baixo em Ré. Então, toda a introdução vai ficar Essa música te lembra alguém? Te lembra alguma situação? O Zé Ramalho te lembra alguma coisa? Deixa aqui nos comentários pra gente. E se vocês conseguiram tocar essa introdução aqui que eu passei pra vocês, marca a gente no arroba Escola de Música Vinil no Instagram. E eu vejo vocês na próxima semana. Até mais!